Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar sobre varistores e dessa vez aprofundar um pouquinho mais e fazer ensaios destrutivos pra gente testar as diversas tensões que o varistor trabalha, ok? A gente tem um vídeo aqui bem mais antigo falando sobre varistor de uma forma geral e agora a gente vai fazer alguns ensaios mais específicos pra esse componente. Só relembrando pessoal, o varistor que é muito utilizado aí, principalmente em fontes de alimentação, são tipos de resistores que dependem da tensão, ou seja, ele é muito utilizado na proteção de dispositivos eletrônicos contra picos de tensão, por exemplo, como surtos elétricos, descargas atmosféricas e tudo mais. Eles são feitos de óxido metálico, daí vem esse esse nome aqui, essa sigla que normalmente aparece bastante, que é o metal oxide varistor, ou seja, o varistor de óxido metálico, que é o material que é utilizado nele, ok? Como é que ele funciona? Basicamente quando você trabalha com uma baixa tensão nele, que tá dentro de uma faixa de trabalho, dele de operação, ele tem uma resistência altíssima e praticamente zero fluxo de corrente por ele. A resistência aqui tende ao infinito. Quando tem uma tensão alta, ou seja, acima do valor estabelecido pelo modelo do do varistor, por exemplo, no caso de um pico de tensão, como acontece em algum tipo de raio ou sobrecarga, o varistor começa a funcionar, reduzindo drasticamente a resistência, ou seja, caindo muito essa resistência e desviando o excesso de corrente, geralmente pro terra, protegendo assim o equipamento que você tá trabalhando, ok? Então essa é basicamente a função. A gente acha ele aí tranquilamente em filtros de linha, fontes de alimentação e alguns outros dispositivos mais sensíveis onde colocam pra proteger de surto, né? Pico de tensão. Ele não protege contra excesso de corrente. Veja a diferença aqui. Ele protege numa sobretensão. Ele tem algumas tensões importantes dentro do funcionamento dele. Uma é a tensão inicial, essa tensão inicial ou tensão de operação, tensão de trabalho dele normal, ele não vai, não vai acontecer nada com ele. Vai trabalhar, é a tensão do circuito que você tá utilizando. Tem a chamada tensão de clamping, essa tensão é a tensão que ele começa a baixar a resistência entre os terminais e a tensão máxima de clamping quando ele realmente conduz, ele acaba conduzindo, chega, tem uma resistência muito baixa e conduz pra cá, desviando a corrente do circuito. Você imagina, passa aqui pelo fusível, isso aqui é um circuito básico, né? VDR aqui seria o varistor. Um fusível e aqui a alimentação. Ali eu tenho o meu transformador da fonte, que ia ser o circuito ou o que fosse pra lá. A tensão passa pelo fusível e vai direto normal. Aqui, resistência é muito alta, não acontece nada. Teve um pico de tensão, o varistor começa a conduzir, desviando essa corrente daqui, portanto, não permitindo que ela atinja o seu equipamento, desviando pra cá. Esses picos podem ser muito rápidos, porque esse componente tem uma resposta muito rápida, ok? O gráfico de funcionamento dele é basicamente o seguinte, né? Ele tem, ele trabalha tanto no semiciclo positivo quanto negativo, por isso ele pode ser utilizado em AC pra proteger AC ou DC, ok? Aqui, por exemplo, é a tensão e aqui é a corrente, ok? A gente tem uma tensão subindo, a corrente zero, a corrente zero, a corrente no varistor. Quando atinge, vamos supor aqui, esse ponto aqui, que é a corrente de clamping, ele começa a conduzir e se ela aumentar mais, ele conduz abruptamente, ou seja, ele baixa essa resistência. É a mesma coisa pro lado de cá, chega uma tensão negativa a um certo ponto, ele conduz pra cá. Então, esse aqui é o gráfico de condução VI de um varistor. Geralmente, você encontra vários varistores aí que podem trabalhar de dezoito a trezentos volts e são os mais comuns, mas você tem até outros valores aí no mercado. Isso aqui é um exemplo de um varistor. Aqui o outro. O interessante é que o tamanho dele corresponde a capacidade de dissipação de energia dele em joules. Se você olhar o data de um varistor, vai ter lá a capacidade de dissipação de energia, porque o que ele faz quando conduz aqui, ele dissipa essa energia, ele conduz e dissipa. Portanto, é um componente que se tiver uma quantidade muito grande de surtos de tensão, ele pode ir deteriorando com o tempo. E se tiver surtos muito fortes, muito altos, ele pode queimar, estourar aqui, ele pode entrar em curto. Definitivamente ele entra em curto, por isso que tem um fusível aqui antes, porque se ele entrar em curto, o fusível vai abrir. Muitas vezes você acha uma fonte com o varistor estourado e o fusível aberto. Tem que trocar os dois e ver se alguma coisa aconteceu pro lado de lá. Provavelmente não ali. O circuito aqui acabou protegendo o seu equipamento. Ok? Então esses são pontos interessantes. É bom olhar o datasheet porque tem as especificações justamente dessas tensões aqui. Então se eu quero proteger um circuito que trabalha com eh 127 volts, eu posso escolher um varistor aí, por exemplo, de 150 volts. Um pouco acima da tensão eh de trabalho. Essa seria a tensão inicial. Se eu tiver um pico de trezentos volts ali, mesmo que seja um pico muito rápido, um surto de tensão, ele vai gerar uma resistência mais baixa aqui e vai desviar a parte dessa energia pra cá, protegendo o circuito. Provavelmente se for muito rápido, não vai queimar o fusível. Com relação ao tamanho, quanto maior mais durável vai ser o seu varistor, porque ele vai suportar mais vezes essas digamos esses surtos, a não ser que você tenha um ambiente com muitos surtos, né? Com surtos muito frequentes, normalmente se utilizam esses maiores aqui, mais parrudos. E os menorezinhos pra equipamentos menos sensíveis que não tem também uma ocorrência muito grande de surtos. Ou seja, eles vão até ter uma capacidade menor de dissipação, mas vão conseguir trabalhar bem, ok, pessoal? Então, por exemplo, normalmente esses varistores aqui de vinte milímetros, aqui vinte milímetros, que são esses maiores, normalmente são usados em aplicações de alta potência, equipamentos industriais, motores grandes, ou proteção geral em quadro de distribuição, geralmente são esses maiorezinhos. Os menores, desse tamanho aqui, ou aproximadamente de sete a dez milímetros, geralmente em eletrônicos de consumo, televisores, computadores, fontes de alimentação e alguns pequenos dispositivos eletrônicos. Mas você pode encontrar às vezes uma fonte aí com um varistor grande, vai depender muito do projeto, tá? Mas basicamente a gente opta por esse tipo de de tamanho de varistor conforme o equipamento utilizado, ok? Bom, com relação a capacidade de absorção da energia, isso vai determinar a quantidade que ele pode absorver sem ser destruído, né? É o que tá lá no datasheet. Várias stories com maior capacidade, geralmente são usados nos equipamentos maiores, mais robustos. E eles podem degradar com o tempo, com repetidas exposições aos surtos, foi o que eu comentei aqui. Então, é bom, num caso de uma manutenção preventiva, sempre verificar o estado físico dele, principalmente em ambientes que você sabe que a rede elétrica é sujeita a uma incidência alta de picos de tensão, ok? Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma simulação aqui com AC e DC em cima de um varistor. Eu já mostrei no outro vídeo como identificar o código do varistor. Esse daqui é um S20K30, ok? S20K30. Esse varistor, ele é pra trinta volts da tensão inicial, tensão de trabalho dele e é de vinte milímetros, por isso que é S20K30. Olhando no datasheet, você descobre todos os outros dados dele. Então, é importante seguir. Muitas têm essa regra, né? Primeiro é o diâmetro, depois é a tensão, alguns têm uma regra diferente dependendo do fabricante. Então, nós vamos fazer um ensaio aqui e vamos elevar a tensão até destruir o varistor pra gente comprovar que tensões são essas aqui. A inicial é de trabalho normal, depois a tensão de clamp é aquela que ele começa a ter corrente, ok? A tensão máxima de clamp é aquela que ele entra em sobretensão e começa a ser destruído e normalmente ali queima o fusível, tá? Então, nós vamos achar a tensão de clamp inicial e vamos achar a sobretensão quando ele realmente entra em curto. Fica inutilizado, você precisa substituir o varistor caso isso ocorra, mas nós vamos testar pra ver se eles realmente funcionam e como funcionam monitorando aqui corrente e tensão com os multímetros, ok? Então, vamos lá para o teste aqui. Ok, pessoal, vamos lá. Esse primeiro multímetro aqui vai mostrar a corrente que deve ficar em zero por um bom tempo até atingir a tensão de clamp, tensão mínima, quando ele começa a conduzir alguma coisa. Chegaremos até a tensão máxima, vamos anotar essas tensões e depois quando ele chega na sobretensão, destrói o varistor ou o queima o fusível. E aqui acompanhando a tensão que a gente tá colocando. Eu liguei aqui no variar que nós vamos variar a tensão aqui nele, aqui tá o meu varistor de trinta volts e um fusível de três amperes pra fazer a proteção, ok? Então, ligando o variac, vamos começar aumentando aqui a tensão, quatro volts, seis, sete, eu posso chegar tranquilamente aqui na tensão de trinta volts que é a tensão dele de trabalho e não deve acontecer nada, a corrente tem que ficar zerada, ok? Então, vamos lá. Trinta volts, ó, trinta e um, zero de corrente, tudo tranquilo aqui com o meu varistor. Agora, vamos subir pra ver quando ele começa a conduzir. Quando ele começar a ter alguma corrente aqui, é que chegou na tensão de clamp, tensão perigosa. Ó, começou aqui, ó, peraí, voltar um pouquinho. Quarenta, quarenta e um, quase quarenta e dois volts e ele começou a conduzir, ó. Essa é a primeira tensão. Agora, eu vou aumentar essa tensão mais e vamos acompanhar o que acontece. Vamos lá. Vou aumentando aqui, aumentando, olha, quarenta e seis, quarenta e sete, ó, já tá com quatrocentos miliamperes, quarenta e oito, oitocentos miliamperes, um amper, dois, queimou. Queimou o fusível e tá saindo fumaça do meu varistor, ok? Desligando aqui, tá lá, o varistor tá bem quente, obviamente, né? Fumegou e eu queimei. Se o fusível fosse de uma capacidade maior, ele ia estourar aqui e ia rachar esse esse varistor, ok? Então, nós atingimos aí as duas tensões. A tensão máxima, quando ele conduz, ele chegou a uma resistência tão baixa que ele conduziu três amperes, desviando três amperes por ele. E aí, ele, obviamente, partiu. Ok, pessoal? Bom, pessoal, conferindo aqui o data sheet, esse aqui é o modelo da Epicus, aquele varistor que a gente viu, S20K30, ele é dessa série S aqui. Então, tem esse formato aqui, S, o número, que vai ser o diâmetro do varistor, do disco, né? O K, que é o tipo de tolerância do do varistor e o trinta, que aqui tá 130, mas é a máxima tensão de operação AC. Vamos baixar aqui, encontrar ele e descobrir aqui quais são as características. Olha, S20K30, aqui já tem algumas características. Primeiro, a tensão RMS dele, de trabalho nominal, trinta volts, ok? Tensão em DC, trinta e oito volts. Corrente máxima, aqui, a potência máxima em joules, né? No caso, a energia máxima aqui, vinte e seis por dois milissegundos e a potência máxima, zero vírgula dois watts. Agora, tem mais características aqui embaixo. Vamos de novo aqui nele, S20K30. Aqui, é a tensão de clamp inicial dele, que é a tensão de varistor, VV, quarenta e sete volts, muito próximo daquela que a gente mediu. Ele começou a jogar uma corrente ali, aqui, ele fala aqui, acima de um miliampé, né? Ali já tava mais alto do que um miliampé, em torno de quarenta e três volts que a gente mediu, ele começou a conduzir, né? Ok, tem uma variação aqui também dela, uma variação é de mais ou menos dez por cento e aqui, a tensão máxima de clamping, aqui em noventa e três volts, chegando a uma corrente máxima de vinte amperes. Óbvio, ele rompeu antes, né? Porque o fusível era menor do que vinte amperes, então, ele nem chegaria nessa corrente aqui. Nem o variar que poderia entregar vinte amperes, mas antes disso, ele rompeu o fusível, tudo tem que ser dimensionado conforme o seu circuito. Mas as tensões aqui, especialmente essa aqui, ficou muito próxima e bateu com o que está no no data sheet. Vamos fazer um teste agora com esse pequenininho, de sessenta volts. OK? Ele é o VC sessenta Y dez, dez milímetros, sessenta volts. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, na mesma situação, só que vou trocar o fusível aqui, esse aqui já foi embora. Vamos lá, pessoal, mesmo esquema, vou ter aqui o varistor, só que esse aqui é pra sessenta volts, OK? Botei um fusível um pouco menor, inclusive de dois amperes. E vamos ligar aqui o variar que começando do zero, tá? Zerado, já liguei o variar aqui. Vamos começar a subir a tensão aqui. Na prática, eu posso ir até sessenta nele, né? Ele não pode conduzir nada. Então, vamos lá. Vamos lá, subindo aqui. Ó, trinta, quarenta, não aconteceu nada, não tem condição nenhuma. Setenta e quatro, já passei, né? Agora já passei. Ficou tranquilo, agora vamos ver a tensão de aqui. Começar a subir aqui, oitenta, vamos devagar. Ó, começou, peraí, voltando aqui um pouquinho. Ele começa em oitenta e sete volts, mais ou menos, tá? Oitenta e sete começa a tensão de então vamos lá, agora vou começar a subir, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e sete, começou a subir aqui, vamos ver a hora que ele vai romper. Olha, tô com duzentos, opa, opa, esse estourou, hein? Explodiu com cento e poucos miliamperes, ele é menor, ele aguenta muito menos a dissipação. O fusível também foi embora. O fusível foi embora junto com ele. Uma proteção rápida aqui e lá se foi o nosso varistor, esse aqui tá visivelmente estourado, hein? O outro que é mais parrudo, ele só ficou quente, né? E saiu fumaça. Mas esse aqui, deixa eu ver se já dá pra pegar. Tá bem quente. Ó lá. Ele abriu aqui de lado. bem aqui, ele rachou. Abriu e estourou. Ok? Maravilha. Então, basicamente, esse é o funcionamento, esse chamado ensaio destrutivo, que a gente verifica as tensões de sobretensão, tensão de clamp e a tensão de nominal de trabalho, se ele consegue funcionar. Óbvio, se eu tenho um varistor e quero testar, eu não vou fazer isso que eu vou destruir o varistor. Inclusive, se você ficar testando ele com tensões acima da nominal, você diminui a vida útil dele, porque ele vai começar a dissipar energia e isso faz com que ele fique deteriorado, não sirva. Então, como é que a gente testa sem fazer esse ensaio destrutivo? Esse ensaio destrutivo é só pra caracterizar o componente, ok? Cê vai medir a resistência dele e tem que ser resistência infinita. O mostrador não vai mostrar a resistência nenhum número ali, é resistência infinita. Você só vai conseguir medir com megômetros, talvez, a resistência dele, porque é muito alta, portanto, ele não deve medir nada na escala de resistência. Esse é um fator positivo pra ele. Outra coisa, ele tem uma capacitância intrínseca dele, cê pode checar no capacitor e olhar no data qual é. Geralmente é da ordem de centenas de picofarads. Vê lá no data sheet conforme o modelo, sei lá, cem, cento cinquenta, duzentos picofarads, mede no capacímetro, se tiver isso, grande chance dele tá bom. Resistência infinita e a capacitância batendo com o data sheet e verifica ele visualmente, ele não pode ter rachadura, chamuscado, etc, etc, porque se tiver isso, certamente ele já passou por poucas e boas e precisa ser substituído. Então, essa é a técnica básica de testar o varistor. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria mostrar dessa vez que no outro vídeo não foi possível fazer o o ensaio destrutivo, a gente só falou um pouco mais de teoria da origem do varistor, aplicações, alguns circuitos, vale a pena até conferir o outro vídeo também pra complementar esse assunto desse componente tão importante e tão usado hoje em dia em diversos circuitos pra proteger ainda mais com a qualidade de de tensão que a gente tem na rede elétrica que muitas vezes não é satisfatória, sem contar com a questão de indução de surtos através de questões atmosféricas e outros problemas que podem suceder dentro de um ambiente de rede elétrica. Ok, pessoal? Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí Obrigado.